Quando eu era criança eu não sabia onde que ficava o purgatório Eu sabia que o céu era lá em cima, o inferno era lá embaixo e o purgatório O purgatório era a terra, eu falei não, não, tem alguma coisa errada Quando eu caí na cadeia eu vi que lá era o purgatório Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje a gente vai falar um pouco sobre o Carandiru Só queria informar que a gente está vivendo um momento Onde não sei exatamente se já liberaram o uso da maconha Ou foi liberado o porte É uma coisa meio confusa para mim Porque eu acho que se não libera o uso, mas libera o porte Como é que usa? Eu não sou muito bom nessa área aí de estar avaliando essas coisas Mas eu queria comentar um pouco sobre os usuários Percebam a mesma nomenclatura que o usuário da internet recebe Os usuários de drogas também recebem Que é a palavra usuário, né? Usuário é usuário de droga, usuário de internet É meio esquisito Se eu seria contra ou a favor do uso das drogas Antigamente, quando eu morava aqui em Recife Antes de ir para São Paulo Eu tinha uma visão muito diferente do uso da maconha Na rua da minha casa, as pessoas que eu via São pessoas pobres Pessoas mais desocupadas Que viviam nas calçadas E aquelas vendas que vinham com o pessoal de aplicativo Como se fosse iFood para entregar comida Eles vinham na moto ou na bicicleta Paravam em frente à minha casa E as pessoas compravam ali, né? Ele entregava as drogas Ou enfiava dentro de alguns buracos Que eles próprios faziam na parede Então, eu tenho uma visão muito diferente do uso da maconha Pelo estilo das pessoas que utilizavam Geralmente eram pessoas que viviam sem camisa Que viviam na calçada dos outros Que vinham de outros lugares Para se esconder na rua da minha casa Que era um lugar com menos movimento E depois que eu fui para São Paulo Eu observei pessoas de lá Pessoas bem sucedidas Pessoas inteligentes Pessoas muito bem arrumadas Também existem pessoas aqui em Recife Pessoas ricas Pessoas que também utilizam Mas eu não tinha conhecimento Eu não era muito ligado A esse tipo de substância Eu não era uma pessoa que vivia muito socialmente Então eu não tinha contato com pessoas assim Então depois que eu vim em São Paulo Que eu dividia elevador com pessoas super cheirosas Mas que eu aprendi a sentir o cheiro também da maconha E eu via um cheiro diferente Por exemplo, o cheiro que eu via na minha casa Na rua da minha casa Era um fedor de bosta misturado com alguma coisa E lá em São Paulo eu via as pessoas Era um cheiro diferente E uma das coisas que muito me incomoda É o cheiro de cigarro Eu detesto o cheiro de cigarro Só que o cheiro da maconha Pelo menos o de lá de São Paulo Não era fedorento Não me incomodava Mas o cheiro que eu sentia aqui em Recife Das pessoas do lugar que eu vivia Era um cheiro muito incômodo e fedorento Então a minha visão desse tipo do uso da maconha Hoje mudou bastante Eu não sou a favor e nem sou contra Eu acho que cada um faz da sua vida Ou usa da maneira que quer Mas uma coisa é você usar e não traficar Então eu não entendo muito desse ramo do conhecimento Mas nesse vídeo aqui a gente vai discutir E vai analisar de outras formas Não o uso da maconha Mas aqui eu acho que vai entrar no meio do tráfico Vai utilizar drogas muito mais pesadas Muito mais prejudicial à saúde No bem-estar da sociedade Eu vi um pedaço desse vídeo no Instagram E imediatamente eu me senti muito interessado Em conhecer essa história Porque quando eu era criança Lançou o filme Carandiru E eu achei muito bacana o filme Eu lembro, eu acho que era no Gugu Que passava também algo semelhante E sobre o Carandiru E eu achava muito interessante Então eu quis assistir aqui com vocês ao vivo Relembrar do que foi o Carandiru Relembrar dessas questões Porque já faz muito tempo Se eu não estou enganado Já faz 30 anos que teve um massacre do Carandiru E eu não lembro exatamente nada E eu trouxe aqui para conversar E ver junto com vocês Para a gente discutir esse conteúdo Esse fato que faz parte da história do Brasil É o purgatório da alma Da pessoa, analisar o que ela faz quando ela sair A alma está espedaçada Então a reconstrução do indivíduo Ele tem que ter objetivos Porque eu só consegui tirar tudo isso do adentro Porque eu tinha um objetivo Eu sempre fui de andar sozinho Minha mãe trabalhava o dia inteiro Nós vivíamos pela rua Porque não tinha quem cuidasse da gente Eu comecei a me envolver no tráfico Eu tinha 19 anos Eu estava trabalhando na 3 esquina de São Miguel Vendendo crack E já faltava Faltava 10 minutos para eu sair do meu horário A polícia estava me vigiando lá Aí eu entreguei uma droga para o moleque E na hora que eu vinha voltando assim Eu já vi os carros vindo Eu tinha que acordar 10 horas da manhã Isso naquela época Acordava dentro de um local Onde se vendia droga Minha mãe estava trabalhando Ou eu vendia droga Ou eu não almoçava meio dia Então quer dizer, já era necessidade Só que aí chegou uma hora aqui Aí já pega A polícia pega aqui Pega ali Já fiquei um pouco mais conhecido na região Aí foi onde conheci algumas pessoas também Aí começamos a roubar Eu levava carro para o Paraguai Foi eu que ajudei a implantar a remissão de pena No sistema carcerário brasileiro Não teria motivo a me tornar um dos maiores traficantes do país Assaltante de banco Um homem que, diante da sociedade, não teria mais jeito Não tenho orgulho do que eu estou falando Mas tenho orgulho do que eu sou hoje Como pastor evangélico Pelo que eu percebi, nesse começo Eu entrevistou algumas pessoas E essas pessoas não me pareciam Não tem aquele estereótipo de bandido De marginal Que a gente costuma fazer uma associação com preconceito Então você vê que eram pessoas simples Que eram pobres Que não tinham acesso a outro tipo de emprego Eram crianças que acabavam se envolvendo Por falta dos pais Da convivência com seus tutores E então eles acabavam se envolvendo Para poder se alimentar E isso lotava o sistema penitenciário na época Só que por ser crime Isso acontecia Então eu não sei Agora, nesse momento Eu não sei avaliar Se a liberação seria A liberação dependendo do que Eu estou falando sobre liberação Mas na realidade eu não posso dizer Liberação de drogas Porque isso daqui é muito mais pesado Do que a gente imagina Recentemente eu vi Que uma cidade Eu não sei se foi em Nova York Porque eu não sei qual foi a cidade dos Estados Unidos Que estava tomada pelos drogados Que estão espalhados Hollywood, se eu não estou enganado Também Muito drogado pela rua Muita gente alucinada lá E não achei muito diferente Do que eu via em São Paulo Teve uma situação em São Paulo Que a gente estava no Uber E o Uber da gente quase foi assaltado A gente jogou o celular pelo chão E eles quebraram os vidros dos carros ao redor E roubaram o celular Foi bem assustador E eu percebo que em São Paulo Tem muita área assim No Rio de Janeiro Pelo que eu escuto falar Também tem áreas que estão tomadas Pelas drogas Então A liberação disso Acho que poderia causar Quase um The Walking Dead no Brasil Então é complicado falar sobre a liberação Quero aqui discutir com vocês Porque vocês também tem outros conhecimentos Que podem somar aqui nos comentários A gente fazer essa comunidade ser mais participativa A gente conversar mais sobre grandes conteúdos Que podem fazer diferença na vida de vocês Na vida da nossa sociedade Até porque quem faz a mudança na sociedade Por enquanto somos nós O Carandiru Ele foi o início da organização dos presos E essa escola de organização espalhou para todo o Brasil Porque ali tinha a violência do Estado muito forte E uma forma então de se proteger Contra a violência do Estado É se organizar Eu saí Na intenção de comprar um carro Para trabalhar com transporte próprio Eu falei com Deus Eu falei Senhor Eu preciso de alguma coisa Que eu fique do lado dos meus filhos Para ver eles crescer Então o Senhor preparou para mim uma van Trabalhei com essa van Há três anos No começo Como eu não tinha criança ainda para pegar Eu fazia Frete aí para gráfica Tudo que aparecia eu fazia Hoje eu trabalho com transporte escolar Eu pego por dia 430 crianças O complexo do Carandiru Teve início na década de 20 Quando foi inaugurada a penitenciária do Estado No começo da década de 20 E bom, naquele momento A penitenciária foi inaugurada Para ser um presídio ideal Exatamente como havia sido pensado pelos penitenciaristas Que imaginavam que era possível regenerar e tratar os presos Por intermédio de isolamento noturno E atividades coletivas durante o dia Quando você observa ela A primeira coisa que vem na minha mente Que ela é o estereótipo da moradora de São Paulo Não observei o sotaque dela Mas existem estilos de pessoas Você vê o jeito dela Parece uma pessoa oba-oba Uma pessoa para cima Uma pessoa liberal Good Vibes Na década de 20 o preso saia da penitenciária do Estado Sabendo ler, sabendo escrever Com uma ou várias profissões Porque ele tinha vários profissionalizantes Lá ele fazia esportes Porque era a ideia de menção, corrupção Sem dúvida era um modelo falido E tanto que provocou o massacre E provocava inúmeras rebeliões, etc Mas o sistema atual Que buscava criar um tipo de prisão mais eficiente Capaz de reeducar Ou ressocializar Acabou dando errado também São vários carandirus hoje Para mim foi uma ocorrência da polícia Não chamo de massacre Porque a polícia recebeu ordem para invadir Certo? Do governador Fleury na época Os policiais cumpriram o ordem E massacrados foram policiais Que foram condenados Que muitos sequer estavam lá E foram condenados a si mesmos Porque é o maior absurdo da justiça brasileira Foi a mais grave violação de direitos humanos Num estabelecimento prisional do mundo Olhando as entrevistas, por exemplo Dos sobreviventes Todos os relatos de terror Nos remeteram muito claramente Ao holocausto E eles usam a palavra holocausto Para descrever aquilo que seria O horror do que aconteceu Naquela tarde de 2 de outubro Entendeu? Muita morte Morria, por exemplo 2 no 9 na segunda Aí na outra semana Os caras matavam 3 no 8 Aí na outra semana Os caras queriam matar 4 no 9 Entendeu? Aí foi onde eu e a gente Esse grupo Nós nos juntamos Para quê? Para tentar parar com essas mortes Entendeu? Então aí a gente era parte da faxina A faxina Não sei se vocês sabem Não é uma cadeia A faxina é o coração da cadeia A faxina É quem executa Quem limpa Quem faz Quem leva E quem traz Então tem um certo respeito Porque aqui é a cruz de vocês Presídio É cruz É sofrimento Ninguém vem para cá Querendo Hoje Quando você fala Em estado E grupo organizado Fica difícil De se definir O que é estado Nessa situação toda aí Que é o estado Nossas periferias E sabe perfeitamente Que quem controla A questão da violência São as facções Dos presídios É a mesma coisa Qualquer presídio hoje No Brasil Para você entrar No meio da população Tem que pegar A autorização Dos faxinas Ou dos chaveiros Quem está na organização Daquele presídio Então o presídio Está na organização Desses grupos No caso E o estado favorece isso O estado dá Força para isso Depois de sete Seis anos e pouco Aí saí De tudo diferente Aí comecei Aí comecei a procurar emprego Durante esse ano Eu trabalhei porque Todo dia eu chegava lá Cadê o atestado Antecedente E puta ia Fui, fui, fui E não consegui Esse atestado Por quê? Porque eu tinha que ter Um certo tempo na rua Para ter esse atestado Eu tinha que ter Algum acertidão De repente Eu não tinha só um processo Eu tinha vários Então eram várias acertidões O que dificultava De eu trazer todas E levar até onde tinha Que pegar Nesse órgão competente Para pegar esse Esse atestado E se estendeu Durante alguns anos Aí chegou um tempo Que já não tinha Como eu pegar o atestado Tive que falar Não tenho atestado E o que que sei Então tchau A sociedade não está preparada O policial diário Hoje ele cumpre A pena dele Saiu no reino semiaberto Um exemplo Ninguém dá emprego para ele Quando eu fui tentar Arrumar emprego Quando eu saí da cadeia Que eu fui tentar Arrumar emprego Me pediram um tal De antecedentes criminal Que é um tal De nada consta Eu fui na polícia federal Tirar um nada consta E veio tudo consta Então cadê Que me deram alguma coisa O cara olhou aquela ficha Desse tamanho 28 metros de papel Moço que é isso Não era traficante Eu tinha 6 mil Traficantes no meu poder Eu liderei o tráfico De droga internacional Ligação com a marfa chinesa E marfa italiana Eu fui um traficante Da barra pesada Na linguagem popular A minha capivara Que é a linguagem policial Era 28 metros de papel Então a sociedade Não está preparada para isso As empresas Não estão preparadas As autoridades Não preparam O camarada Para sair Mesmo no momento Da punição O direito humano Precisa ser Respeitado Então a gente Reconhece muito A ideia do direito humano E é um senso comum Especialmente no Brasil hoje De que o direito humano É um direito Para aquele que comete crime Quando na verdade não é O posto de saúde Funcionando bem A escola pública Funcionando bem O direito político E social Sendo respeitado Isso tudo tem a ver Com direitos humanos Porque impede A chegada no limite Da violência Aí vem novamente Aquela história Que a gente sempre fala Assim Como ele falou A escola funciona bem Os hospitais funcionam bem Porque o presídio Não funciona bem Ele está falando O conhecimento que ele tem Eu não tenho Conhecimento na área Penitenciária Mas eu penso Que o preso A pessoa que está presa Pelo pouco conhecimento Que eu tenho da área As pessoas deveriam Servir a comunidade Produzir Lá dentro Poderia ter uma fábrica Deveria ter coisas Para produzir E não diminuir A pena dele Porque a pena dele É para ele cumprir O que ele fez de errado E o trabalho lá É para poder Cobrir as despesas Que eles têm Com comida Com vestimenta Com seja o que for Que para aquele presídio Ser sustentado Pelo trabalho dos presos E não O governo sustentar O presídio E por aí vai Eu acredito Que deveria ser assim Você que quer votar Em mim Para presidente Agora Coloque aqui nos comentários 2345678 Falando sério Comenta aqui embaixo Se você assistiu Até esse momento Se você concorda comigo Você coloca aqui No comentário também Que é Não só comigo Os políticos Que concordam Com isso Que os presos Deveriam trabalhar Para sustentar O próprio presídio Eu acho Um desaforo O cidadão brasileiro Que trabalha tanto Paga tanto imposto O cidadão Não tem poucos privilégios Como tem lá No presídio Para pessoas Que cometeram crime A gente sabe Que nem Nem todo Nem todas as pessoas Estão dentro dos presídios São pessoas Que realmente Cometeram crime Muitas vezes São pessoas laranjas Que estão jogadas Ali Porque teve alguém Com poder Aquisitivo Algum rico Algum político Que acabou Comprando Aquela Aquela pessoa Para assumir Uma culpa Inclusive tem uma série Chamada Black Mirror Que tem uma cena Tem um episódio Que eu acho fantástico De um atropelamento Filho de uma pessoa E ele chega em casa E o pai Tenta convencer O jardineiro A pessoa que trabalha Dentro da casa A assumir a culpa Por ele E a pessoa garante Que a família dele Vai ser bem assistida Que vai ganhar um valor Que vai ser sustentado E tal E a pessoa Acaba aceitando Levar a culpa Pelo crime Pela morte Que foi cometido Pelo filho dele Não é só na ficção A ficção Imita a vida Então provavelmente Possivelmente Tenha acontecido Isso no Brasil E pelo mundo Os direitos humanos Eles não fazem nada Eu já fui em enterro Dezenas e dezenas De policiais Nunca vi ninguém deles Eles só vão No enterro de bandido Um grupo de pessoas Que só criticam A polícia E só protege Os bandidos E a população Sabe disso Tudo que é Para o bandido Eles estão favoráveis Tanto é o que eu estou dizendo Eu nunca vi nenhum deles No enterro de um policial Nunca da assistência A família de um policial Sempre eles estão lá Do bandido Tem bandido Eles estão lá Infelizmente E os nossos governantes Fazendo a mesma coisa Vamos junto com eles Eu já vi situações Que eu falo Pera lá Isso aí não é um cara Que está Numa função pública De julgar alguém Porque ele está com Um conteúdo moral em cima Avaliando aquela pessoa Que está Passando por cima De todos os direitos Que a pessoa tem Direitos humanos Eu vou montar Uma delegacia Para cuidar dos animais Que estão sendo Humilhados Gente Pelo amor de Deus Os animais Estão sendo humilhados Humilhados Está sendo nós Que saem da cadeia E não tem O que comer O que correr atrás Um emprego para trabalhar Olha só Esses dias Estava lá Morando lá sozinha Pagando 300 reais De aluguel Sem trabalho Com água e a luz Saia 370 380 reais Quase 400 Um cômodo Do tamanho desse aqui Que vocês estão vendo Fiquei sem o meu gás Não tinha o que comer Dentro de casa Tinha o arroz Tal Tudo bem Não tinha o que comer O que eu fiz Fui num lugar Que eu já trabalhei Pedi emprestado Para minha patroa Por favor Você tem como Ai eu não tenho Fui de um lado Não tinha Fui do lado Não tinha O rapaz Me chamou Para traficar Perguntou para mim E aí Tio Lica Tem como você Ficar aqui Umas 3 horinhas Que eu tenho que resolver Umas fitas aí E você passar uns bagulho Aqui para mim Que eu te arrumo O dinheiro do seu gás 3 horinhas Eu podia passar 30 anos Na cadeia Você entendeu Porque se a polícia Me pegasse Porque o tanto de droga Que eu estava ali Lança perfume Farinha Crack Maconha Você imagina É uma quantidade nervosa De cada saquinho Foi 3 horinhas Foi 3 horas e meia Que foi o tanto Que o menino demorou Mas Eu rezando ali Pedindo a Deus Só para eu conseguir Meu gás Para eu comer Com esse dinheiro Eu fiquei Você acha que ele me deu Mais do que Os 35 Ele me deu 40 reais O gás era 33 32 Eu comprei O gás Comprei um quilo de arroz E uns legumes Eu pedi Na quitanda Eu pedi Os legumes Para o homem Para eu poder fazer Para eu comer Qualquer mulher Que saiu do sistema prisional Ela vai estar Um pouco mais Em uma condição Mais complicada Do que um homem Porque a mulher Na sociedade Já tem em si Os seus fatores De exclusão E opressão Se ela passa Pelo sistema Que também Fornece para ela Mais um pezinho Rapaz É difícil Vocês dizem que eu choro Porque eu não gosto De perturbar ninguém Magoar ninguém Não queria que estivesse acontecendo isso Eu estou muito chateada Com isso Muito chateada Por isso eu falo Se o governo ajudasse a gente Eu não precisava Estar passando por isso Olha É verdade que nós temos Uma boa parte De criminosos Que são pobres Mas isso Não quer dizer Que eles não São pobres bandidos São bandidos pobres Na verdade Não deve haver Nenhuma contemplação Da lei Em relação ao bandido Seja o criminoso Engravatado Que está lá Na Papuna Em Brasília Seja o bandidinho De bermuda De chinelo Da esquina Eles fazem mal Para a sociedade Da mesma forma O sistema penitenciário Hoje Ele precisa ser revisto Eu acho que Fundamentalmente Nós temos que Primeiro Criar mais presídios Sinto muito Nós temos que Criar mais presídios Para que eu possa Encarcerar as pessoas Que precisam ficar Encarceradas E com isso Aumentar o sentimento De punidade Eu também não vejo Essa questão Como uma necessidade 100% De ressocialização Dá uma pausa Aqui para comentar Para pedir a opinião De vocês sobre isso O Brasil Precisa produzir Mais presídios Ou o Brasil Precisa de mais Políticas públicas Ou o Brasil Precisa de uma Pena de morte A pena de morte Já é implantada Nos Estados Unidos Eu não tenho Um vasto conhecimento Sobre isso Mas eu queria Discutir com vocês Sobre Será que Algum rico Vamos supor Lula Lula foi preso Será que Lula Poderia ser Colocado Na pena de morte Por ser uma pessoa Rica Por ter sido Presidente Fica essa questão Tenho a minha Convicção Que quem seria Mais prejudicado Com essa lei Da pena de morte Seria pessoa pobre Não iria ter um peso Mediático Não teria nada Para correr atrás Daquela pessoa Não tem ninguém Por ele E um rico Tem todo um Todo um sistema Por trás disso Para poder impedir Que aquela pessoa Seja condenada Dificilmente A lei se aplicaria Para pessoas Que tem grande influência Que tem a poder No meio da sociedade Mas eu não acho Que deveria ter Mais presídio A não ser Que esses presídios Sejam autossustentados Pelos próprios presidiários Com o próprio trabalho Mais verba Do governo A gente sabe Que existe um roubo A gente Não é que a gente sabe A gente suspeita Eu não posso dizer Nem que a gente sabe A gente suspeita Que o governo inteiro Que os deputados Que as pessoas Que trabalham Lá no poder Fazem o desvio De verbas Ocorre desvio De verbas Eu acho que A gente fala muito deles Na primeira oportunidade Que a gente tem A gente faz algum deslize De não de verba Mas a gente faz o uso Inapropriado De alguma coisa Vamos supor Tem gente Que é super honesto Que gosta muito Do que é certo Mas na primeira oportunidade Pode fazer uma carteira De estudante falsa Para poder pagar Meia entrada em cinema Meia entrada em show E por aí vai A gente sabe Que isso ocorre muito Mesmo a gente sabendo Que o show Que o cinema Estão explorando A sociedade O cidadão De forma inadequada Colocando preços Exorbitantes Para você acessar Aquele ambiente Então Às vezes O cidadão Que tem pouco Recurso Acaba utilizando Desse meio Para poder Se beneficiar Já sabendo Que está sendo Roubado De alguma forma Naquilo ali Não estou defendendo Quem faz Mas eu estou querendo Só levantar os fatos Para vocês entenderem Que do mesmo jeito Que a gente Que é honesto Numa primeira oportunidade Que você pode se beneficiar Seja de alguém Que pega uma ficha Para você Em uma fila Que você sabe Que teve outras pessoas Que passaram a noite Lá Lutando pelaquela ficha E você tenta Entrar com mais facilidade Isso já é um ato Desonesto Então a gente Sabe que O pessoal Que tem mais Possibilidade De usufruir De coisas Maiores Vão fazer também Se a gente Que não está Nesse patamar A gente utiliza Pessoas que estão Em outro patamar Vão utilizar Aquilo que estão Ao alcance deles também O ruim É que isso vai virar Um hábito Isso acaba virando Um hábito Que a gente Que o ser humano Constrói Para poder viver melhor Driblando As adversidades Que a vida Vem trazendo para a gente Então Quando a gente Consegue se beneficiar A gente faz de tudo Para ter benefício próprio Eu falo a gente Num contexto geral Mas eu não sou Muito praticante De conseguir os meios É o único modelo De punição Hoje as prisões Estão superlotadas E nos 27 estados brasileiros De dentro das prisões Se comanda o tráfico de drogas Do lado de fora As prisões viraram Grandes centros De gestão de crime Então quando você Aprisiona em grande quantidade Muitas vezes você acaba Contribuindo até Para a formação de redes E contatos Uma espécie de NBA Na carreira criminal Pronto Falou essencial E falou bonito Daquela forma que eu falei Que se as pessoas Trabalham lá dentro Para sustentar O presídio Vamos supor Que lá dentro do presídio Não seja simplesmente Um presídio Seja uma fábrica Vamos supor assim Uma montadora de carro As pessoas lá Os presidiários Vão receber treinamento Para trabalhar Na montadora de carro Isso é um exemplo Que eu estou dando Então Dali Ele já sai Com uma Uma profissão nova Se eles vão trabalhar Com solda Eles vão trabalhar Como encanador Se tira o que for Eles vão sair Com uma profissão E vamos supor Que as empresas Que contratassem Essas pessoas Com essa mão de obra Pagassem menos impostos Como se fosse isso Não sei como funciona Esse meio não Mas eu acho que Pensando dessa maneira Seria algo valioso A se pensar Algo valioso Para a sociedade Eu não acredito Que a instituição Prisional Seja capaz Desse movimento De ressocialização Então durante muito tempo Então do final Do século XIX Até pelo menos Meados da década de 60 Acreditava-se muito Que no interior Da instituição prisional Era possível Preparar as pessoas Para a vida em sociedade A partir dos anos 60 Ficou muito claro Que a prisão Impõe um movimento De exclusão Do indivíduo Do meio social Dos seus vínculos afetivos Dos seus vínculos comunitários Dos seus interesses Que vai absolutamente No sentido oposto A esse esforço De fortalecimento Das relações sociais De uma determinada pessoa Agora com relação A preparação do preso Como egresso E voltar à sociedade Nós temos um grande medo Que é a ressocialização Você não transforma Uma personalidade Atrás de grades Alguns estados do Brasil Depois do Carandiru Tentaram refletir Algumas propostas Mas não temos nada Efetivo Que pode dizer O Estado conseguiu Fazer o que ele termina Reintegração social Não Não existe isso No sistema prisional brasileiro E a gente sabe Que desde que foi criado O sistema prisional Ele nunca cumpriu Essa função Ele nunca vai cumprir Porque é contraditório Alguém que não sabe Viver em sociedade Você isola Para aprender Viver em sociedade Então o sistema prisional Na sua origem Na sua base Já é contraditório Não tem condição nenhuma O sistema foi feito Para que a pessoa Não volte a fazer parte do mundo Eu acredito na recuperação Do ser humano Mesmo que a recuperação Desse ser humano Seja do governo Por quê? Porque para recuperar o preso Tem que recuperar o governo Para eles poderem enxergar E para poder reeducar o preso Porque enquanto não tiver Essa recuperação Não dos presos Do governo O preso vai continuar Do mesmo jeito A escola vai continuar Do mesmo jeito E acho que sucessivamente Mas eu acredito Depois que ele falou Sobre isso Me veio na mente Será que não poderia haver Professores Que iriam para o presídio Dar uma aula Sobre ética Sobre religião Sobre língua portuguesa Eu não sei A princípio Mas eu acredito Que eles poderiam ter Aulas Se eles tivessem Aulas Aulas Trabalho Esse tipo de coisa Teria menos tempo Ocioso E mais tempo De aprendizado Eu vi uns vídeos Antigos lá Do Eu acho que não sei Se é da Coreia Dos Estados Unidos Não sei de onde foi Que os presidiários Fizeram uma apresentação De dança teatral Com a música Thriller De Michael Jackson E foi aquela multidão De presidiários Dançando E eu acredito Que aquilo desenvolve Outra visão Desenvolve Outra forma A arte A gente sabe Que a arte Pode transformar Muita coisa Então Se você faz Aquele tipo de atividade Pode mudar muito A vida das pessoas Como a religião muda Eu não sou uma pessoa religiosa Mas eu acredito Que a religião muda O trabalho muda O trabalho edifica O homem Olha lá Olha o verso fechando A arte também Então eu acho que Existe Possibilidades Maiores Por exemplo O professor Seria pago Para estar dando aula lá Então eles estariam Trabalhando Para pagar aquela aula E por aí O ciclo fica muito maior Pode fazer Vários presídios Para prender todo mundo Mas que eles sustentem Aquele presídio E que eles aprendam Alguma coisa Que eles vão estar Trabalhando Para ter a comida deles Trabalhando para ter A energia Que eles estão vivendo A punição deles Já é estar sem a família Sem as pessoas por perto Sem o direito De ir e vir E eu acho que Mais do que isso É vingança E mais do que isso Você aperta demais E a pessoa se revolta E ir lá E também dividir O O Os ambientes Eu não sei como funciona Mas dividir os ambientes Assassino É para outro lugar Não sei o que Para outro lugar Não sei o que Para outro lugar Para você não estar misturando Vários tipos de Estilos Porque você vai acabar Juntando uma pessoa Que não era tão perigosa Junto com pessoas Que são perigosas E lá eles aprenderem Ou terem benefícios Por outra pessoa E acabar se envolvendo também Por que continuamos Acreditando na prisão? Porque ninguém hoje em dia Acredita que a prisão Ressocializa Ou faça algum bem Para qualquer pessoa O enigma É saber Então por que Continuamos usando a prisão Para resolver Todo e qualquer problema social Ainda não se inventou Algum modelo Mais eficiente Do que a prisão Mas cada vez mais Se discute A importância Das prisões Ficarem restritas Aos crimes violentos E aos crimes graves Tráfico de drogas Furto E outros tipos de crime Que não envolvam violência Não necessariamente Precisa levar O aprisionamento Existem penas alternativas Não significa Que não se defenda A punição Deve haver punição Mas outros tipos De punições Que podem ser Desde multas Que atinjam O bolso Do criminoso Ou mesmo Penas alternativas De diversos tipos O sistema penal Que temos hoje Ele só colabora Que é um sistema Seletivo Que ele gosta De prender A juventude Periférica E pobre Tu podes ver O nosso presídio Foi feito Para essa população A cadeia E o sistema De punição De maneira geral Sempre foi E nasceu Para atender A população negra Escravizada E depois Do pós-abolição Os descendentes Dos escravos E a população Trabalhadora E pobre Como um todo Então a cadeia É para pobre A cadeia É para negros No Brasil Temos que ter Outra justiça penal Outra forma De lidar Com a delinquência Então é a mudança Da justiça penal E também Da própria sociedade Mas as experiências Que eu conheço Que saíram E que se reinseriram Na sociedade Não foi pela Política pública Foi pela garra Força Apoio da família Apoio dos amigos Eu faço parte Do conselho gestor Eu sou membro Do conselho gestor Aqui do Casarão Junto com o pessoal Do Amigos da Vila Que eu represento Lá do Jardim Brasil Centro cultural Nelson Mandela Que é esse centro cultural Que a gente está formando Mas tenho muita fé Muita, muita, muita Eu acho que eu estou Eu, na minha opinião Acho que eu estou mais Aqui em pé Devido por onde eu passei E o que já aconteceu Comigo por causa da fé Por causa de Deus Por causa que Se fosse por outro motivo Eu tinha ido Eu É, eu saí Fui trabalhar Fui lutando por aí Já fui vendedor do baú Já vendi embalagem plástica Vendi saco de lixo E assim por diante Nunca tive carteira registrada E sou aposentado Nunca trabalhei para ninguém E sou aposentado Essa é a minha aposentadoria Esse se chama low É por idade Eu vendo revista Trabalho umas duas Três horas por dia Só no trabalho Dia de segunda-feira Eu recebo um salário mínimo De aposentadoria E ganho Quatro mil reais por mês Com a revista Quando foi um dia O meu pai Legítimo Apareceu lá Ele veio de Goiânia E ele tinha sabido Que a minha mãe tinha morrido Ele veio para pegar Um dos filhos Para ajudar A minha irmã Por não gostar muito de mim Que eu era mais danada Entregou eu para ele E meu pai Um dia chegou bêbado em casa Eu estava dormindo Meu pai me amarrou E me estrupou Entendeu? Ele me amarrou Minhas pés Meus braços E me estrupou Só que quando ele fez isso comigo Foi a primeira vez Que eu senti ódio na minha vida Eu tinha 12 para 13 anos Eu senti um ódio muito grande Que ele me machucou Ele me bateu Nossa, ele fez coisas horríveis comigo Eu fiquei muito doente Eu fui internada Fiquei um ano sem falar Foi muito sofrimento Sem andar Fiquei O que aconteceu? Eu arranquei o olho do meu pai Dentro de casa Com um garfo Porque depois que eu consegui me soltar Eu dei uma pesada nele Ele estava bêbado Ele caiu Eu peguei aqueles garfos De levantar folha seca Enfiei nos olhos dele E arranquei o olho dele E saí correndo Peladinha pelo meio das mandioca Fui sair na avenida Quando eu saí na avenida Eu vim num carro Eu pedei sinal Eles me levaram pra delegacia Eu voltei com o delegado Pegou ele em fragante Ele foi preso Ficou 10 anos E eu fui pra Febem Tenho dois filhos Uma menina Que tem 34 E um filho Que tem 40 anos O primeiro é que eu tô em vida Eu tô andando ainda Tô lutando dia a dia E eles têm a vida deles Eu tenho a minha Não quero saber de nada Não me envolvo com eles Eu tô imune a isso Por causa do tempo Que eu fiquei preso E ficava olhando Aguardando visita E não vim Entendeu? Então Já acabou isso daí pra mim Acabou o sentimento De Negócio de visita Não tenho mais sentimento A cadeia Endurece muito a pessoa Caso a menina Além de ter sofrido Essa violência doméstica Após isso Ela foi enviada Pra Febem No caso a Febem Era Fundação Estadual Do bem-estar Alguma coisa Nessa natureza E Eles tinham Uma forma De Sócio-educar Essas crianças Adolescentes E também tinha A privação Do De sair Eu acredito Que eles ficavam lá Mas eles saíam Eu não conheço muito bem A história Como funcionava A Febem Mas Lá dentro Você encontra Outras pessoas E você Acaba conhecendo Pessoas Ruins Claro que no mundo Você tem Muita possibilidade De conhecer pessoas ruins Mas você tem mais Liberdade De sair de perto De não conviver E na Febem Você acaba convivendo Com muita gente Com muita gente Criminosa também Pequenos criminosos Então você acaba Criando vínculo Com pessoas ruins Com pessoas De uma natureza Marginalizada Uma pessoa Que já Cometeu crimes E por aí vai Eu sou o ex-líder E um dos fundadores De uma facção Do Rio de Janeiro Conhecido como Comando Vermelho E fui coordenado Pela justiça brasileira Há 300 anos E 6 meses De cadeia Condenado por um total De 76 assassinatos 15 assaltos A bancos Tráfico de droga Formação de quadrilha E crime organizado Trago no meu corpo 16 perfurações De bala E hoje Sou livre Para fazer A vontade De Deus Aleluia Você crê em milagre? Hoje Sou conferencista Internacional Por já termos Pregado em 32 países América, Ásia e Europa E sou um ex-líder E fundador De uma facção Conhecido como Comando Vermelho Não PCC Apesar que PCC Tem Novo estatuto Do PCC Que foi eu que criei Quando eu aceitei A Cristo como meu salvador Que passei para a igreja O Comando Vermelho Começou a me perseguir A tentar tirar minha vida Eu fui ameaçado de morte Ou eles Ou eu voltava Para o Comando Vermelho Ou eles me matavam Foi a época que eu tive Fui obrigado a deixar o país E fui morar fora do país Para que não pudesse Para que eu pudesse Escapar da morte Não viesse a falecer A sociedade me vê hoje Com outros olhos Antigamente Todos me criticavam Me julgavam Hoje me vê como Uma pessoa vencedora Mas vencedora Eu não sou Sou vencedora em Cristo Não pelo que eu tenho É Marcas muito fortes Marcas até do tipo De Dar 5 horas da tarde Normalmente Hora da contagem Né? Nos presídios Então você tem que estar ali De pé Que a polícia vai passar E contar Dar 5 horas da tarde Uma pessoa que sai da prisão Ela para Sabe? Condiciona o corpo Assim Ou uma pessoa que passou Por um RDD Que é aquele regime Diferencial Sabe? Que é ficar um ano Numa cela Sozinho Sem sair Sem ninguém O... Provoca tipo Sabe aqueles Disunido Assim De ficar muito tempo Em silêncio Porque eles mesmo Fazem todas as células De modo A produzir esse sofrimento E a pessoa sai de lá Ouvindo esse silêncio Sabe? Eu saio de lá perturbada Perturbada Eu falo sozinha Você acha Eu tenho 52 anos Eu falo sozinha Às vezes Tô lá no meu quarto Tô falando sozinha Tô aqui em casa Só falando sozinha Isso é perturbação Muita perturbação Muita coisa ruim Que eu vi dentro da cadeia Eu vi gente morrer Eu vi gente matar Eu vi polícia bater Eu vi polícia invadir É muita coisa É quase uma tortura psicológica E de fato Quando você para Para ouvir um pouco Essas pessoas Você entende que Quando elas estão Dentro da cadeia Elas passam por esse tipo De tortura E quando elas saem Elas não conseguem emprego Então a pessoa sai Sem sentimento Como o rapaz lá falou Que o sentimento dele endureceu Porque ele não recebia visita Essa história Da pessoa paralisar As cinco horas da tarde Essa história Da pessoa Escutar muito o silêncio E acabar ficando perturbado Transforma a pessoa Numa versão um pouco pior Então ela vai voltar Para a sociedade De alguma forma Então o sistema Pelo que eu estou entendendo Faz algo Que é como se fosse Uma punição mesmo O tempo fez coisa errada Então vai sofrer aqui Se é para sofrer Essa coisa psicológica Tem que eliminar Essa pessoa É a pena de morte É justo? Não sei Mas se você fizer isso Você está matando Todo dia De jogar no meio Da sociedade Você está matando Ela socialmente E matando ela socialmente Possivelmente Ela vai fazer coisas Contra a sociedade Então o ideal É que existam Essas políticas públicas Essas políticas Que vão Eita palavra Que some Ressocializar A pessoa Através de educação De trabalho comunitário De trabalho Para a sociedade Para a própria sustentação Do presídio E afins Eu já via me condicionando Que poderia sofrer isso Que poderia ter preconceito Por diversas situações Só não sabia Que duraria tanto tempo Porque hoje já faz 10 anos Mas é que nem você falou A gente vai se moldando Se moldando E aprendendo cada vez mais A superar O que faz mudar A pessoa Só tem uma coisa A velhice Se chegar a ficar velho A pessoa muda automaticamente Porque quando é novo É uma coisa Depois que fica velho Já não tem a A mesma Garra que tinha antes Costumo dizer que eu troquei As armas A escopeta 7.5 A más busquinha foto 38.22 380 Reclina Zé Elza Fall A magna 357 Pelo calibro de número 66 Que é a Bíblia Sagrada Então o meu sonho É abrir meu carrinho De tapioca Vendei minhas tapioca Aí Porque já que não dá Para trabalhar para os outros Eu vou trabalhar para mim Porque não passa Um aniversário meu Nem dos meus filhos Sem festa Porque eu já passei Fome na vida E hoje em dia O senhor me dá de tudo Então eu não tenho motivo Para chorar É só sorrir E hoje em dia Fome na vida E hoje em dia Fome na vida